Olá, meus queridos gatinhos! Hoje eu tô aqui no Mega Campeonato de Peido! Campeonato de Peido! Campeonato de Peido! E hoje, pessoal, a gente vai finalmente descobrir quem é que tem o peido mais poderoso de todos! Eu acho que o peido mais poderoso é o da Yasmin! Ah, pera! Olha, eu sou viciada em comer feijão, então eu quero ver, hein? Eu quero ver vocês comerem feijão que nem eu! Ah, eu acho que o peido mais forte vai ser o meu, porque eu como muito peixe e o peixe é muito fedoreto! E aí, é isso! Eu acho que essa partida vai ser minha! Ah, eu acho que não, viu? Oh, oh, mingado! Oh, mingado! Oh, mingado! Olha aqui pra mim, olha pra mim! Olha pra mim, tá me vendo? Oh, mingado! Olha pra mim, olha! Olha pra mim! Toma! Não! Minguado! O quê? Chega aqui, chega aqui, ó! Vamos falar, sussurrando pra ela não ouvir! Eu acho que ela é uma oponente muito forte, então a gente vai ter que unir as minhas forças felinas com as suas forças burrísticas! Toma, o que? Com as suas forças burrísticas! Ai, tá bom, mas como a gente vai fazer isso? A gente vai focar ela! Vem, mingado, vamos lá! Eu acho que eu mirei pro lugar errado! Não, vamos começar o nosso mega campeonato! Ah, mingado é uma coisa pra te mostrar, viu? E, por acaso, é uma coisa verde? Não, aqui, ó, aqui, ó! Vem, mingado! Chega aqui! Você queria me jogar pra longe? Mas foi você que foi jogado! Agora, Yasmin, sou eu e você! Vem cá! Não, 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 não! Peraí, eu não comi feijão suficiente! Olha, pessoal! O que? Eu tô só bem aproveitando de vocês! Não adianta peidar! Não adianta não? Não! Ai! Uma vez, eu tava no meio do colégio, e aí, eu fui peidar! Ah, eu acabei me cagando nas calças! Ah, que nojo! Ô, pessoal! Eu tô ficando de cote! E sabe? Não! Mingado! Para de ter amado! Não! Aê! Tão! 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 Agora, eu vou fazer a trilagem suprema com o Minguado! Ele tá bem ali, ó! Primeiro, eu vou ficar invisível! E aí, eu vou chegar por trás dele! Ô, Minguado! Oi! Cadê você? Eu tô aqui! Eu acho que foi tão rápido que ele nem viu que atingiu ele! O que é isso? Falei! Ô, pessoal! O quê? Se eu fosse você, você não chegou atrás de mim, não, viu? Por que você acha que eu não vou chegar perto de você? É... Porque eu dei uma sopresinha pra vocês! Que tipo de sopresinha? Essa aqui, ó! Sabe o que esse terremoto me deu vontade de fazer? O quê? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu caí no cocô! Eu caí no cocô! Ei, Diddle, Diddle! O gato e o violino! A vaca peidou sobre a lua! Sim! Ai, eu errei! Eu acho que eu acabei de achar a vaca que peidou aqui na lua! Pessoal, eu tive uma grande ideia! Por que que a gente não faz um campeonato pra ver qual peidou é o mais vendido de todos? Eu posso começar por esse campeonato? Oh! Pode, minguado! A gente vai ter que cheirar pra poder provar! Tá bom, Camarim! Ai! 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 Olha! A minha avaliação vai ser... Não foi tão fedido, mas foi um tremendo peido! Realmente foi muito, muito forte e poderoso! Capaz de tremer a terra inteira! Agora é a minha vez! Aqui, ó! Que noxo! Mas esse não foi tão poderoso! Vem fazer com mais força! O quê? Você chama laçada de peido? Ué! Se você tá achando pequeno, melhor fazer melhor aí, ó! Ei! 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 A minha vez! A minha vez! A minha vez! Pode fazer aí! Vem cá! Vamos ver! Vamos ver! Será que o meu é mais poderoso? Ou o meu é o mais... Pedido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pedido! Concentra! Concentra! Vou puxar a árvore, vê se ajuda! O que é isso? O que é isso? Ela peidou grama, amigo! Eu sempre soube que ela era uma vaca! Eu não sabia que tinha alguma coisa errada com o meu estômago! Eu sou muito diferente! Eu acho que era por isso que tava escrito naquela placa que uma vaca tinha peidado na lua! Ah, pessoal! O quê? Eu tenho uma nova habilidade pra mostrar pra vocês! Ah, ah, minguado! É pra ver ou é pra cheirar? É pra ver ou é pra cheirar? Tá bom, pode ver! Calma aí! Ele vai decolando! Meu Deus, eu sou de um bugueiro! Ah, ah, minguado! Ah, 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 ah! Ele vai virar super saiyajin de peido! Meu Deus do céu, cara! A gente já tá na lua! Não precisa se decolar de novo! Tipo, o primeiro homem a peidar na lua! É! Ele foi o primeiro homem e eu fui a primeira gata rindo! E eu acho que eu fui a primeira... Moco! Ah, 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 ah Eu vou comer muito, eu vou comer muito O que é isso? Você tá gigante Vem cá Não, não, não Eu não vou rir Nuquinha Você vai ter que vir? Não, não Não Eu tô fazendo Ah, eu morri também Vocês estão preparados Pra competição final Do Pai do Supremo? Olha, preparada eu não tô não, viu? Eu também não Eu tô preocupada, eu não sei Eu tô me sentindo mal Olha, vai Vamos lá Que eu também tô preparada O que você tá aprontando, hein? Vem cá, pode vincar todo mundo Que eu tenho uma declaração a fazer E qual é essa declaração? Vocês estão preparados? Tô Peraí Uh, eu posso escolher Que legal É uma bomba pedômica Eu acho que eu explodi Os meus adversários Eu acho que você está falando É uma bomba pedia Que legal Eu acho que eu tenho uma bomba pedia